Durante esse mês, tem uma campanha importante chamada Fevereiro Laranja. É para conscientizar sobre o diagnóstico precoce da leucemia. Uma das formas de tratamento é o transplante de medula óssea, mas o desafio é encontrar um doador compatível. A reportagem está aqui, pode balançar. O mês de fevereiro é marcado por uma missão importante, conscientizar, prevenir e combater a leucemia. A doença é um tipo de câncer no sangue, que se desenvolve na medula óssea e faz com que as células-tronco passem a produzir um descontrolado número de células sanguíneas, fora do padrão de normalidade. Entre os principais sintomas estão fraqueza intensa, risco a infecções e sangramentos. O médico hematologista André Amaral explica que são aproximadamente 20 tipos de leucemia. Ele detalha quais são as características mais comuns entre elas. As leucemias são divididas inicialmente em linfóides e mieloides, que são tipos de células. E dentro dessas linfóides e mieloides, a gente tem aquelas que são crônicas, de crescimento mais lento, que não são necessariamente um grande problema. E temos as leucemias agudas, também linfóides e mieloides, que são de crescimento muito rápido. Essas são os grandes problemas. Essas leucemias agudas, elas ocupam a medula óssea, e aí aquelas células de defesa, as células que protegem a gente contra sangramento. E as células que transportam oxigênio no nosso sangue, elas caem. E aí a gente tem os sintomas das leucemias agudas, que é anemia, infecção e sangramento. Ainda segundo o especialista, o tratamento mais comum para conter a produção das células alteradas que causam a doença é a quimioterapia. No entanto, é preciso avaliar o caso de cada paciente. Uma outra maneira de combater e tratar a leucemia é o transplante de medula óssea. Com relação ao tratamento, a gente precisa definir se é uma leucemia aguda, de mau prognóstico, ou seja, com grande chance da doença voltar, ou seja, bastante resistente. E as leucemias que são mais camaradas, que a gente tem possibilidade de tratar menos agressivamente. Então a gente tem dois grandes tipos de tratamento das leucemias. A quimioterapia é a base, porque eu preciso controlar essa célula para que a medula óssea volte a funcionar, senão o paciente venha a morrer de infecção, sangramento. E depois disso, se for uma leucemia que mostre que vai recair, ou seja, depois do início do tratamento mais resistente, a gente lança a mão do transplante de medula óssea. Dados do Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, estimam que as chances de encontrar um doador compatível de medula óssea é de aproximadamente 25% a 30% entre irmãos. Já entre pessoas que não têm nenhum parentesco, a probabilidade é de 1 a cada 100 mil. Esses números reforçam a importância da doação. O transplante de medula óssea pode acontecer de duas formas. Que seria uma punção no osso da bacia, é um procedimento cirúrgico, demora em torno de 90 minutos, precisa da internação, ou então pode ser também por aférise, transplante por aférise, que é uma máquina que é como se fosse uma diálise. Ela separa a medula do restante dos componentes do sangue. Todos esses procedimentos são custeados pelo susto, todo o transplante é custeado pelo SUS. O primeiro passo para doar é ter entre 18 e 55 anos e estar com a saúde estável. Depois é necessário fazer o cadastro no redome. A Sara foi hoje ao Emominas, em Governador Valadares, e passou pelo cadastramento. Depois ela realizou o procedimento de colher o sangue para análise. A doadora volta para casa com a sensação de dever cumprido. Eu decidi realizar o cadastro porque quando a pessoa precisa de uma doação de medula, geralmente busca entre os familiares. Quando não localiza nenhuma pessoa compatível com a família, eles buscam no nosso site de cadastro, no cadastro do redome. E é muito difícil a gente achar alguém compatível sem ser familiar. A cada 100 mil pessoas, só uma que é compatível. Então, por isso que eu me disponibilizei para poder fazer esse cadastro como doadora de medula óssea. Para ser um possível doador, o processo é simples e rápido. Basta ir ao hemocentro levando um documento oficial com foto e se apresentar. E para quem tem dúvida se a pessoa corre risco ao doar, o Instituto Nacional de Câncer afirma que as chances de haver algum problema são praticamente inexistentes. Apenas 10% da medula óssea é retirada e rapidamente se recompõe no organismo. Não existe risco algum. A medula é recuperada. Então, o candidato pode vir de forma tranquila. Lembrando que no hemocentro nós só fazemos o cadastro de medula. Se ele for compatível, o redome vai fazer contato com ele, vai fazer outros exames e vai dar prosseguimento. Obrigado. Obrigado.